Bom dia, meu nome é Luiz Porto, sou dermatologista, trabalho em Belo Horizonte Estou hoje aqui em Atlantic City, nos Estados Unidos para falar para vocês sobre a proteção solar em dias de sol em uma praia Como vocês podem ver aqui atrás, tem várias pessoas utilizando o guarda-sol que é um ótimo dispositivo para diminuir a exposição solar para quem vai ficar sentado na praia Outras opções que são importantes de lembrar são chapéu Também usar roupa V-Line, lembrar dos filtros solares tradicionais mais os filtros solares para usar nos lábios Então, essa é a dica de hoje, proteção solar em um dia de praia Obrigado!